Rapaziada, aí ó, trinca-ferro, vim jogar uma bolinha hoje aqui ó, já tá aqui uma horinha já, já tomou sol, tomou banho, tô trazendo ele já pra acostumar. Um amigo meu que tinha, ele virou pregueiro né, o amigo meu foi pro Japão, ficou dois anos no Japão, então ele ficou no mesmo prego. Então agora ele estranha quando sai, por isso que ele ficou sem tomar banho e essas coisas, tava judiado. Agora eu já tô começando a acostumar ele, ó, já pus aí pra ele comer uns bichinhos, aí ele fica meio cismado quando sai de casa, fica só parado olhando pros lados. Vou começar a trazer ele direto pra ir acostumando, logo eu vou tá fazendo o vídeo dele cantando, aí vocês vão ver a velocidade desse passarinho. Ele passa de 14 a 16, muito bom esse passarinho, testa bem de cara, mas ele só testa bem, que nem era pregueiro no prego dele né, Se ele levava lá, ele destruiu outro passarinho. Era 14, 16 cantos na cara do outro, por minuto. Agora o que eu tô mais focado mesmo é em fazer ele cantar em todo lugar que eu for. Por enquanto ele ainda tá cismadão. Logo logo vai tá cantando aí. Só tô na dúvida de pôr o nome dele aqui, cara. Vamos achar um nomezinho legal. Eu quero primeiro ver se ele for bem na roda, eu já tenho nome pra ele. Eu tô pensando em pôr tifu. Porque aí quando o pessoal chegar, ou ele cantar bem na roda, eu já vou chegar perguntando, e aí, quanto tifu deu? Ah é, vamos ver, vamos ver. Se eu pôr o tifu, se eu der. Quero colocar um nome engraçado pra esse passarinho aqui. Se alguém tiver sugestão aí também, eu agradeço. Pode deixar aí nos comentários, beleza? Valeu rapaziada, fiquem com Deus todas aí e boa sorte pra gente. Um abraço.